E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje eu vou falar sobre um jogo que eu joguei muito e que eu tava esperando sair, esperando ter notícias novas, esperando ter novidades e eu acredito que está próximo do lançamento Sim, calma, vamos lá, vamos falar de Brawl Stars hoje e a gente vai entrar aqui, ó, eu tenho a versão aqui do desenvolvedor mas nós vamos entrar realmente na minha conta, uma conta canadense que eu criei pra poder jogar na época que ele foi lançado lá atrás, né galera? Então é o seguinte, vamos entrar porque teve muita mudança, teve muita novidade, atualização e a gente fala um pouquinho sobre as novidades e sobre o futuro lançamento aí para o mundo todo, pra iOS, para Android, pro mundo todo, que é o que todo mundo queria lá atrás e que acho que agora tá chegando a hora Bom, vamos clicar aqui, já estou aqui, ó, entrando junto com você a primeira vez depois do lançamento, ó Brawl Stars, muita coisa nova aconteceu, cara, então com certeza mudou tudo Primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, mudou e agora o Brawl Stars é jogado aqui, ó, na horizontal, meu irmão Na horizontal igual Clash of Clans na época E eu vou te falar, pra controle, pra mim pelo menos, eu gostei bastante E ele já mostra aqui o tutorial, né galera? E é muito mais fácil jogar, pelo que eu vi até agora, dessa forma E... então ajuda, né, também, a disposição, a forma de pegar o controle, a forma de atirar também Tudo isso daí também ajuda um pouco, galera Então, acho que é isso, mano, acho que vai ajudar bastante e acho que a galera vai realmente lançar esse jogo agora, cara Ó, agora, temos que atirar ali, ó Temos que fazer aqui e soltar, é isso? É, soltar, ó, pá Soltar, pô, é isso Puxa pro lado e solta E aí ele atira, né galera? Vamos lá, ó, peraí, vamos lá atirar ali e vamos atirar aqui agora Cara, eu acho que ficou muito melhor a forma de jogar Não sei se você já conhecia antes Mas, se você não conhecia, dá uma olhada no canal Eu tenho bastante vídeo de Brawl Stars também Então, fica ligeiro Ó, aqui ele fede pra gente apertar o botão Apertar o botão e aí com isso eu atiro lá também, ó Ó, apertei o botão, apertei o botão, apertei o botão Então, são algumas formas aí de jogar Então, é bacana, galera É a primeira vez que eu entrei, então, depois dessas mudanças E por isso ele tá mostrando todo um tutorial, galera Beleza? Agora ele vai me ensinar a fazer o grande ataque, né galera? Vamos lá, ó, esse é o grande ataque É como se fosse aquele poder mais forte, né, do jogo Vamos lá, então, vamos aqui utilizar aqui, ó Você utiliza um direcionalzinho que aparece em cima do atirar E aí você consegue ter essa forma de jogo, galera Tá aqui, ó, bem disposição bacana pra você poder jogar E com isso vai ficar bacana Olha como mudou tudo Mudou toda a disposição do jogo, cara Olha isso Muito legal, né, rapaziada Essa é a novidade aí de Brawl Stars Bom, vamos fazer o seguinte Vamos conhecer um pouco de como que tá, ó Primeiro, a parte ali do shopping Que é onde a gente comprava os box, né Que a gente gastava as nossas gemas, né Pra poder comprar aí os box Então, tem algumas coisas que aparecem aqui agora Dá pra comprar ali o ouro com as gemas, né E também dá pra comprar as gemas Como no Clash, como no Clash of Clans, Clash Royale e tudo Tem os box, porque você compra os box aqui, ó E aí você vê uma grande quantidade aí de surpresas, né Vamos dizer assim Aqui você tem ali, ó Ganha o dobro O dobro nos próximos mil Aí tem a chavinha Tudo isso aí a gente vai ter que descobrir na prática Que aqui você consegue comprar também, ó Os PowerPoints de cada um dos Brawlers Aqui tem, ó, um pack do level 5 ali Que é provavelmente o que eu tô E aqui tem um baú da Taras Da Tara, né Então, é... Tudo mudou um bastante, cara Aqui do lado você tem um Game Rooms Que ainda não entendi aí Eu acho que eu vou ter que criar sala Acho que é isso Pra criar sala E já fica diferente, né Você vê que já tem uma disposição muito mais da hora Aqui a parte de configurações Vamos aqui embaixo Os Brawlers É a parte importante também, ó Você conhece os jogadores Os Brawlers que você pode utilizar aqui E aí você tem todos os Brawlers E tem novidades, né Novidades tem que vir também com a atualização E esse é um novo Brawler É o lançamento aí O Frank O Frank Que é uma carta Uma carta Um personagem Um Brawler épico Muito top, né rapaziada E tem também a Penny Que é um Brawler raro Muito top, né Também Então é isso aí, cara Cada um com a sua particularidade E aí eu vou ter que ganhar ainda também Alguns Brawlers que eu não tenho também Então É isso, mano Essa é a ideia Mais ou menos Ah, tinha também esse daqui Que eu também não tinha mostrado Porque eu não jogava mais no canal O Daryl O Daryl também Apareceu depois Aqui no Brawl Stars Bom, aqui é a tela principal Onde a gente vai poder jogar Efetivamente Tem ali meu level 34 Eu ainda sou baixinho lá Porque eu dei uma parada De jogar realmente Tem aqui um news Como o do Clash Royale A gente já conhece Tá falando até do update Nas atualizações Tem ali uma prática Tem aqui algumas coisas diferentes Aqui embaixo O Brawl Box Ali pra gente completar Ah, eu tenho aqui pra abrir Abrimos ali 22 em dinheiro Ó, temos ali 4 Power Points Do Barley E tem ali 10 Power Points Do Colt Conseguimos isso daqui Nessas aberturas Nessa abertura que eu cliquei ali Só pra ver qual que era Eu tenho 21 Brawl Box Se não me engano é isso, mano Dá pra abrir Brawl Box Pra caramba, mano Ó, tem o Poco Peguei ali Da Jessie São É, é Power Points Pra esses Personagens Esses Brawlers Então eu tenho 20 Box Vamos abrir os Box E vamos ver o que vai dar aí, cara Vamos abrir no corta giro aqui Como diz meu brother lá Ricochete Coach E é isso aí Vamos Ô, 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 ô Peraí, peraí Não é aqui não Kit Volta aqui Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir, né Já que é pra abrir Vamos abrir Ricochete Piper Beleza Vamos mais, vamos mais Beleza Coins Piper Poco Nossa, 25 do Poco Meu Deus do céu É muito Vamos lá, então Barley Tem também Do Da Pan Beleza Vamos mais um aqui Mais um Tem muito Box Pra abrir, hein, mano Muito Box Pra abrir Mais 7 da Piper Vamos abrir mais um pouquinho aqui Os Coins Lembrando que eles trabalharam em tudo Abalançamento Mudou Tudo, rapaziada É um novo jogo Eu falo que é um novo jogo mesmo E é isso que eles precisavam E falando aí sobre o lançamento mundial Lançamento aí Pra iOS Pra Android No mundo todo Inclusive no Brasil Cara, eu acho que eles mudaram Bastante coisas Eles não queriam lançar De qualquer jeito Eles queriam lançar De uma forma que estivesse Bacana de jogar E muito legal E acho Eu acho Particularmente Que eles chegaram Nesse ponto De deixar o negócio Bacana realmente Cara, deixaram Um negócio muito legal E eu aposto muito No Brawl Stars Eu fui pro Pará Ontem Eu estava no Pará Num evento No final de semana E me perguntaram lá O que você acha Do Brawl Stars Vai lançar E quando lançar Vai ser uma febre E eu respondi lá Eu falei Cara, sim Eu acho que vai Eu aposto muito nesse jogo E acho que é muito legal Esse jogo É realmente gostoso De jogar Então, você que joga Brawl Stars Ou você que quer jogar Brawl Stars Cara Você não perde por esperar Porque realmente Eu acho que é muito legal Esse jogo E vai dar o que falar ainda Beleza? Temos ainda nove box Aqui pra abrir Tô abrindo aqui com vocês Ganhamos o Barley Também Ó, vamos abrir outro aqui Mais um Ó, vamos lá Ouro Mais o Brock E também A Pan São Brawler Points Ó, Points Power Points Brawler Points Dá quase na mesa Mas beleza Ó, ganhamos aqui, ó Um bônus A Kate Doubler Mais duzentos Mais duzentos Pelo que eu entendi Aqui A gente ganhou Este item Que vai ajudar a gente Bastante, ó Peraí Depois eu vejo isso aqui Vamos lá Coins Piper Pan Nem pra vir Um personagem novo Né, mano Mas também De graça Sim Queria o que Também mais Pan Vamos lá Tem mais alguns ainda Pan Vamos ver Vamos ver Será que vem mais Será que vem mais Coisa bacana Dez de cada Beleza E agora O último box Que a gente vai abrir Neste vídeo Pra gente ver O que vem, né Bull e Piper Bull e Piper Abrimos todos Abrimos todos Aqui É Ó, eu preciso Juntar Cem Daquelas chavinhas, ó Faltam cem Pra poder Abrir aí A batalha Nesse modo Pelo que entendi É isso Esses daqui Estão fechados Só tenho esse daqui, ó New game room Tem a liga De recompensa Vamos ver aqui Vamos abrir aqui Mais coins Mais Brawler Power points Eu até esqueci Já Tava falando de novo Errado Ó, vamos coletar aqui, ó Mais um Boa Beleza Show de bola Vamos coletar aqui também É, aqui são recompensas Como se fosse recompensas diárias Acho que é mais ou menos A ideia é essa, cara Ó Vamos coletar um novo modo de jogo Já completamos aí o power box Um pouco mais Já tem mais um novo modo de jogo ali Então isso é bacana também Vamos lá Tem mais pra coletar Tem mais um box pra coletar aqui também Olha que legal Fica muito tempo sem jogar Acontece isso aqui, cara Ó lá Mais Power Points Tem, ah Pra desbloquear aqui, ó E o demais já tá desbloqueado Então não tem problema nenhum Vamos coletar mais um box Muita coisa pra coletar Ó lá Mais 500 ali, ó No Vezes 2 Vamos coletar aqui algumas Como que é isso aqui? Ah, eu escolho o brawler Que eu quero colocar 25 power É Vamos colocar aqui no No Eu gosto muito desse Ah, mas já tá no máximo Já tá no máximo, é isso? Deixa eu ver Vamos colocar nesse aqui Esse aqui é bacana 25 power points Ó, que bacana Aqui é pra desbloquear Mas já tá desbloqueado Então vamos abrir o baúzinho Aqui de leve Aqui é pra abrir Opa, 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 opa Penny Desbloqueamos a Penny Ganhamos Já ganhamos o novo personagem Um dos novos personagens A Penny Show de bola É isso mesmo? Deixa eu só ver Acho que é isso Depois eu vou dar uma olhada Ó Ganhamos aqui Mais um modo de jogo E já estamos quase completando Ali o Brawl Box Vamos coletar aqui mais Um Ó, vou colocar tudo na Penny Agora então Penny Level 1 Vou colocar aqui Os power points nela Beleza Coletamos aqui mais uma Caixinha Vamos desbloquear aqui Mas tá tranquilo Aqui é por ligas Desbloqueia Por ligas É recompensa por ligas Que você vai alcançando Então Você vai ganhando aí Conforme você vai subindo Nas ligas Ó, coletei aqui 50 de ouro Vamos aqui mais 25 Vou colocar na Penny de novo Não testei ela ainda Mas é aquela que a gente vai testar Ó, esse aqui é um top Esse aqui é um top Vamos lá Ó, Penny Mais 12 Mais 12 E tem o Barley E tem mais Não, 30 do Barley Nossa, é muita coisa, né Tem mais 50 aqui, ó De ouro Mais um box bacana, hein Aqui agora pra gente abrir, ó Vamos lá 30 Mais Colt E mais Anitta Beleza Aqui coletamos mais um evento Cara, vai completando os eventos Já tem quase um Brawl Box Aqui pra abrir Vamos coletar aqui Mais novamente aqui Vamos pra Penny novamente Mais 25 Coletar mais grana aqui Beleza Coletar aqui mais eventos Tickets Ó, tickets do evento Lembra aqueles eventos Que a gente falava no Clash Royale Que poderia ter? Então, aqui, ó Já veio Aqui tem Aqui é pra desbloquear Um outro personagem Vamos desbloqueando tudo Ganhamos até um ticket a mais Aqui também Coletamos 50 ali Opa Aqui ainda não Aqui ainda não Porque eu parei aqui, ó 1.157 troféus Pelo que eu entendi Foi isso daí Então Agora a gente precisa chegar A 1.200 Pra conseguir Ganhar uma nova recompensa O Brawl Box aqui Ficou parado Por enquanto Temos aí, ó O Brawl Ball Temos o Showdown E temos o Gen Grab Pra jogar É, deixa eu ver aqui O que tem aqui Dá pra fazer uns upgrades Aqui Sinistros, mano Vamos dar um Ah, peraí, peraí Deixa eu ver A minha Penny Vamos dar um upgrade Ali nela de leve Beleza Upgrade ali Mais um upgrade Belezura Upgrade pro nível 3 Beleza Upgrade pro nível 4 Agora É só com 75 moedinhas Mas eu preciso de mais Os Power Power Brawlers É isso? Power Points Power Points Power Points É isso mesmo Temos aqui mais algumas Pra depois colocar Num level Um pouco melhor O meu O Bo Tá no level máximo A Shelly Tá no level máximo Então Ó, mas ó que legal Tem até agora Skins também Isso é muito legal Mudou tudo, cara Mudou Realmente mudou tudo E tem muita coisa Pra gente ver aqui de novo, cara Bom É o seguinte Eu quero saber se vocês gostaram E querem ver mais vídeos De Brawl Stars Aqui no canal Bruno Clash Porque realmente Tá legal O negócio é legal E Vamos fazer o seguinte Vamos jogar uma Só pra ver como que tá A jogabilidade Vamos lá então Vamos jogar uma Pra ver como tá A jogabilidade Eu vou com o Bo Eu vou com o Bo Vamos ver o que vai dar agora Primeiro jogo Depois de muito tempo Rapaziada Vamos lá Jogando agora Na Na horizontal Né rapaziada Vamos então ver Se fica mais fácil Realmente na prática Opa 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 Ai Tomei ali Tomei ali Não pode Não pode tomar não Opa Opa Mata 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 Matou Matou Beleza Belezura Opa Dei um dano lá De leve nele Mais um ali Tentando dar mais um ali Opa Tomei ali Ai Sai 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 Ai Quase Mano Quase Quase que eu escapei Quase que eu escapei Vamos lá Vamos voltar ali Em um segundo Beleza Voltamos Voltamos Ai caraca Vamos 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 Beleza Beleza Já estamos ali Beleza Sai Ai caraca Sai 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 Vamos ganhar Vamos ganhar Não quero perder não Não quero perder não Vamos lá Nossa Vamos 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 Ele está escondidinho ali Ele está escondidinho ali Olha lá Olha lá Olha lá ele ali Vamos jogar um pouquinho ali Pegar ele Quase Não pegou Opa Peguei ali Peguei ali Peguei ali Não posso ir muito aqui não Porque tenho aqui Opa Pega ele Peguei ali um pouquinho também Nossa Não pode perder não Estamos bem Estamos bem Estamos bem Nossa Quase 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 que eu apanhei aqui Quase que eu apanhei aqui Não pode perder não Vamos pra cima Vamos pra cima Mas com responsabilidade Vamos lá Estamos bem Estamos bem Opa 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 Olha o desespero dos caras Olha o desespero dos caras Nós vamos levar Nós vamos levar Beleza Joguei ali Soltei minha Soltei meu especial Ali Boa mano Caiu no especial Caiu no conto Caiu no conto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa mano Boa mano Boa mano Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo que está Olha que lindo que está Olha que lindo que está Meu Deus Estou com oito Estou com oito Olha isso, boa Soltei ele em cima dele Nossa senhora, demos um pau no maluco, mano Demos um pau nos caras Conseguimos ganhar aqui, ó E é, foi muito top, foi muito top, ó Consegui ali ganhar mais 5 troféus E é isso aí Tá aqui o jogo Brawl Stars Que tá realmente animal, mano Gostei demais, curti Ganhei aí mais algumas, ó, algumas chaves Muito legal, né, saí aqui E vamos ver o que deu aqui, né, rapaziada Ganhamos ali, ó, podemos abrir mais um Brawl Box Vamos então abrir o Brawl Box da saída O Brawl Box da saída 16 coins, mais da Pen aqui Power Points e mais da Anitta também Ganhamos 2 bônus de evento Tickets de evento aqui Beleza, show de bola Aí, ó, ganhamos aqui, beleza, show Bacana, e vocês gostaram, rapaziada? Se você gostou, apoia, já clica aqui embaixo Na descrição, já comenta aí O que você achou, mano É muito top, Brawl Stars vai vir com tudo Mano, deixa o seu like E se inscreve no canal Pra apoiar os vídeos de games mobile, mano E é isso aí, rapaziada Tamo junto, é nóis Um abraço Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau